Música 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 Começou rio Música Aprol rappe Música 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 Aprolч Eu não consigo fazer nada! Nem mirar eu consigo! Ah! Acabei de atirar! Foi! Se o governo atual visse o quão difícil é jogar um jogo de nove anos atrás com o GR, eu acho que eles fariam tipo um bolsa com o PC Gamer no nordeste, tá ligado? Puta que pariu! Tô meia hora tentando jogar com o GR, ele entra e não consegue desagachar. Ele começa a andar agachado e crasha o jogo. Fico imaginando ele segurando uma K47 no GTA San Andreas. E é legal que tipo o personagem dele é um brutamonche, um cara super brutamonche com arma pequenininha, agachado andando. Deu bom! Foi? Oi, deu bom, deu bom! Meu Deus, é muito estourado. Olha isso ou não? Ai! Talvez eu vou deixar você dar uma chave! Tô bonitaço, meu! Eu acho que você pode me levar! Errou! Racheado! Tô ligando pra ver que cê lavou, mano! Pra aqui for hackeado, no mesmo sex chips isso, né? E aí, mano! Eu sou cego, peraço! Lixo! Ai! Recargando, cargando, cargando! Ai! Eu vou morrer! Lixo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Uma Shotgun de longe! Eu não tenho uma Shotgun! Eu tenho Shotgun! Eu tenho Shotgun! Isso é um bocetudo! Peraí, vamo dividir o loot, né, meu? Eu quero essa! Eu quero a vermelha! Óh! Peraí, eu peguei as duas! Não! Eu queria a sua! Massa! É porque combina com a minha arma! Ai! Fala no seu cú então! Meu Deus, cara! Fala assim do meu Bolsonaro! Mano, deixa eu tirar foto de você maromba com essa pistolinha do tamanho do pido! A gente precisa... Tô bem. Deixa eu pegar! Tô desgraçado, meu irmão. Nossa, que Deus elimine. Tchau. Olha a minha cara de preocupação aqui, ó. Olha a minha cara de preocupação. Não tem a... Não consigo, eu tô matando o negro. Matando o negro, GR 2018. O áudio do Borderlands Zoom, a qualidade do mic, é o sonho do PG. Parece que a gente tá no helicóptero, mano. Ah, tá, entendi. Cê coloca, tipo, o microfone um centímetro perto da boca e fica... Todo áudio. Todo áudio. E tu ficou mole, não? Cara, é muito estourado, velho. Fica, tipo, agudo. Calma, fala pro Marco escutar você. Marco, escuta o GR falando. Mostra. Porra, porra. Nossa senhora. Tá cá, porra. Ah, o mapa é igual ao do Skyrim. Não, não é, não. É sim, cala a boca. Fala com o Dr. Zap, mano. Porra, era pra falar com ele, ô cacete. A gente deu a volta. Cossete. Ó eu, deitado ali, mano. Meu Deus. Eita, viado. Morreu. Ih, caralho. Vou morrer. Porra. 6 de vida. Upei. 35 tiros pra matar um viado. Vai tirar uma merda. Pega aqui, ó. Filha da puta. Ah, brigado. Que? Que? Quer uma arma? Eu não sei dropar, então você não vai ganhar. Tá cansado, cara? O maluco, ó. Nossa, Jerry, para de correr a 3 FPS, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Tá ligado aquela missão no Borderlands 2 que a gente vai na casa de um cara e ele fala, Ah, primeiro dia em Pandora. Vai ser muito boa a minha vida. Aí, o... O Scar... Me deixou cego... E... Cortou... E arrancou minha perna, tá ligado? Tipo, well, my wife's dead. Ali, ó. A gente encontrei esse cara no 1. Ah, que legal. A esposa dele já tá morta, ele tá cego e... E sem uma perna. Já volto. Oi, desculpa. Eu me emocionei com a história dele, fui chorar um pouco. Ah. Eu não consigo mirar agora. Ô, boy. Tá ligado o que tem aqui, né? Legal, ele entrou deslizando. Deixe. Atira nele, meu. Calma, eu vou morrer. Isso, segura os cachorro que eu vou matar. Não, você não vai. Deixa eu ver. Tem um SMG, eu vou pegar. Vambora? Não sei, embora, desculpa. Grrrrr. Risos 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 Tô doido Socorro, viado Tô com as canadas travando o jogo inteiro Desculpa, mas é que dá muito dano Beleza Inclusive fudeu Deu ruim Deu ruim Deu ruim demais Pera aí que vai carregar Tá Deu ruim Espama, espama, espama Quem mata primeiro reala o outro Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Vai ser eu Cara, minha tela tá preta É o bom Não falta carregar Cestou meu boy Meu Deus 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 É 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 Legenda Adriana Zanotto